Eu vou deixar de sair, de volta com o caralho Eu vou ficar de cor, sem só pra não deixar de parar Eu vou, quando o mundo deu, se for que eu quero Vai, 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 vai Não pense que morreu, é só pra dar a cor que você perdeu Eu vou entrar, não me encher, não me encher, não me encher Com os olhos da terra, você vai enxergar Vai, 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 vai E o tempo não diz o que eu vou fazer Ele estará me abrindo na mão do meu A idade que está ensaiando para o que eu Ele me estivinha em mim Amém, amor Eu vou mostrar pra mim, a show que terminou Eu vou deixar pensar em que o meu já não valhou Eu vou achar que o meu já não valhou Eu vou achar que o meu já não valhou Eu vou montando tudo que eu sou porque eu quero Vai entrar no nosso, eu pensei que morreu Que a sua hora acabou, que você perdeu Eu vou achar que o meu já não vai me enxergar Como quando está perto, a propriedade se enxergar É a casa de fim da ídia Eu vou achar que o meu já não valha Eu vou achar que o meu já não valha Eu vou achar que o meu já não valha Eu vou achar que o meu já não valha E o que eu disse é que o meu já não valha E a casa de fim da ídia E o meu nome diz o que eu vou fazer Eu quero que eu vou ficar na mão de você Vai dar de vida aí, vai morrer a viver É de vida, é de vida Vai dar de vida aí, vai dar de vida A vida, é de vida, é de vida, não há amor A vida, é de vida, é de vida, não tem dor Eu quero que eu vou ficar no ar Eu vou ficar na mão de você Eu vou ficar na garrafa, não salto o som Eu quero que eu vou ficar na mão de você Eu vou ressuscitar Ainda mais que sair Viver com o cenário O que eu quero dizer A fé nesse tempo Não é prazer existir Ainda mais que eu quero dizer Ainda mais que existir Ainda mais que sair O que eu quero dizer O que eu vou fazer Eu me daria a comida aqui Pra você Ainda mais que sair Eu vou falar Eu me daria 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 Eu me daria